Essa é tropa do sem amor, o nós é sem sentimento Patrocino, lança, pega firme e joga dentro Essa é tropa do sem amor, o nós é sem sentimento Patrocino, lança, pega firme e joga dentro Elas ficam esperando eu postar, elas gostam de entretenimento Sabe que o Alanzinho é o brabo do momento Elas ficam esperando eu postar, elas gostam de entretenimento Sabe que o Alanzinho é o brabo do momento Hoje eu lancei uma nova, postei foto de AK E não é TBT, tá? E não é TBT, tá? E não é TBT, é o Viver, pra lá E não é TBT, tá? E não é TBT, e não é TBT, e não é TBT, tá? Essa é tropa do sem amor, o nós é sem sentimento Patrocino, lança, pega firme e joga dentro Essa é tropa do sem amor, o nós é sem sentimento Patrocino, lança, pega firme e joga dentro Elas ficam esperando eu postar, elas gostam de entretenimento Sabe que o Alanzinho é o brabo do momento Elas ficam esperando eu postar, elas gostam de entretenimento Sabe que o Alanzinho é o brabo do momento Hoje eu lancei uma nova, postei foto de AK E não é TBT, tá? E não é TBT, tá? E não é TBT que é o veículo que a rosa E não é TBT, tá? E não é TBT que é o veículo que a rosa E não é TBT, tá? E não é TBT, tá? E as minhas do meninhe, eu não quero mais ver pepa